Aí moçada, Hilux com 312 mil quilômetros, quebrou a correia motriz, chegou aqui no final do expediente 6 e meia, chegou no guincho ali, amanhã vamos acompanhar o serviço dela Acabou de chegar aqui, correia motriz, rebentou, 312 mil km, beleza? Bom dia! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube e o seu canal preferido, porque nós somos o canal de caminhonetes mais familiar do YouTube Pode até ter canal maior, mas mais familiar não tem, pode até ter igual, mas mais familiar que nós não tem não É isso aí moçada, como vocês viram na introdução do vídeo, o Dimas deve ter ficado empolvorosa Falando, é Hilux de guincho? Que isso? Pois é moçada, mas o problema não foi na Hilux, ah Dimas! Lá vem ele agora moçada, vamos ver o que o Dimas vai falar Arrebentou a correia motriz moçada, vamos lá ver, vamos ver a correia motriz e vamos ver porque que arrebentou? Então vamos! Como eu disse para vocês, essa caminhonete está com 312 mil km rodados moçada, exatamente isso Deixa eu ver se a OS dela chegou ou não, não chegou ainda Ela está com 312 mil E aqui está a peça aqui do defeito, deixa eu pegar a peça aqui do defeito aqui Olha só É a correia motriz, a gente chama de correia motriz, um chama de correia de acessório Não é adentada, tá? Isso aqui nela moçada, não é dente, isso aqui que é o famoso PK dela Cada listinha dessa aqui é um PK, certo? Pode ver que tem 7 ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então você vai lá e compra 7 PK Você conta essas ondulações na correia, na famosa correia chata Cada ondulação dessa aqui é um PK, aí você perde Só que você tem que saber a medida externa dela, né? Mas de qualquer maneira, sabendo PK, você já sabe se está certa ou errada a correia, beleza? Muito bem Vejam que ela arrebentou E vejam como é que ela está ressecada Vocês estão vendo que ela está enrolando? Não está com elasticidade Perdeu toda a sua capacidade de elasticidade Olha, 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 arrebentou aí, ó Netão, arrebenta a correia, arrebenta aí, ó Deixa de maneira aí, ó E não é correr ruim, moçada, ó Tem lona, tem tudo Netão, que marca é essa correia, moçada? É impossível saber Porque a marca fica aqui nas costas da correia, né? E o que aconteceu? Ela pegou e Desgastou Olha essa pulir aqui, ó Vocês estão vendo como que está? Cheio de borracha em volta Olha lá Deixa eu mostrar para vocês Eu vou tirar a polia Mas eu vou mostrar no lugar aqui Para vocês terem uma noção Olha quanto de borracha grudou nessa polia Certo? Nessa polia aqui de cima Aí, moçada, qual que foi o problema? Travou essa polia aqui, ó Essa aqui, ó Olha o meu dedo lá Estão vendo o meu dedo? Travou Está vendo aqui, ó Bem na ponta do meu dedo ali? Um sinal branco Deixa eu dar um zoom lá naquela polia Aí, moçada Olha aqui agora Meu dedo, ó Na ponta do meu dedo para frente Viu que está mudada a cor? Travou, ó Não se movimenta a polia Vocês estão vendo? Não se movimenta Travou essa polia A correia ficou patinando aqui Né? Aí ela soltou o material Ela começou a derreter lá Certo? Aqui no ar-condicionado Vamos lá, moçada Vou explicar para vocês uma Situação interessante aqui Nas polias aqui, moçada Está vendo que é lisa? O que acontece? Aqui passa as costas da correia No ar-condicionado Certo? Onde ela tem que tracionar Que é aqui no ar Que é aqui na bomba d'água Que é lá embaixo No meio da brequim E aqui no lado alternador É o lado do PK Olha o alternador aqui, ó É o lado do PK que roda Ou seja É aquele lado ali Onde eu mostrei aqueles Frisos da correia ali Que ela traciona pelo lado de dentro Aí nas costas Passa as polias esticadoras, né? Essas polias estão aqui Para esticar a correia E não deixar vibrar Aí como ela passa aqui E está travado nas costas O que aconteceu? As costas derreteram Tratou o material Aqui Tem material Bastante material da correia Aqui E aqui embaixo, ó Essa de baixo aqui também, ó A gente vai ter que fazer o que, moçada? Vamos ter que remover essa polia Para trocar o rolamento Remover aquela para trocar o rolamento travado Remover a de baixo Para tirar aquela borracha Naquela borracha vai estragar A correia nova Aquela borracha derretida Que está grudada na polia Quando tirarem as polias Vocês vão entender melhor, certo? Como aqueceu as costas da correia Aqui nessa Nessa Polia aqui Quando ela foi passar por aqui Estava Estava Flácido Amoleceu a borracha da correia Soltou a borracha A borracha grudou Nas polias aqui E lá embaixo Até que chegou um ponto De ruptura Aqueceu tanto Tirou tanto material Que ela não conseguiu mais Se rompeu Houve essa ruptura da correia Então aqui não é nem problema Da correia Ah, né? Essa correia boa É ruim Como a gente não sabe a marca Ali o problema Foi o rolamento Que travou Aí vamos tirar fora os rolamentos Eu quero ver Que marca que é rolamento E qual que é A qualidade dele Beleza, moçada? Então Essa camionete Que vocês viram aí Chegando no guincho O cliente chegou Arrebentou na estrada Ele estava até Com as malas dentro Aí chamou o Uber, né? Enfim Já foi pro hotel Vamos tirar fora ali Eu vou falar pra ele Tem que tirar fora As polias todas ali Pra limpar As polias E tirar toda aquela borracha Derretida das polias Beleza? Ou trocar as polias Mas nesse caso aqui Vamos tirar fora É só limpar a borracha Não precisa trocar a polia Por causa disso Aí seria preciosismo, né? Nada com a escova de aço Do esmeril Não resolva Beleza? Então vamos acompanhar ali Tirar as polias Daqui a pouco A gente mostra pra vocês Todas essas polias fora E vocês vão ver A borracha derretida Grudando nas polias Beleza? Bora lá então Serviço top gun E faz o seguinte Pra gente Pra gente fortalecer A nossa amizade Se inscreve no canal Se inscreve no canal E dá uma bicada no like Tá escutando esse barulho? Tá escutando esse barulho? Quem que você acha Que ele tá fazendo barulho? Quem? 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 Olha aqui Olha a marretinha Na mão dele ali Olha só Por que você parou O barulho, moço? Por que você parou? Fala pra mim Por que você parou o barulho? Você tava batendo aí Bateu aqui Pocadinha só aí É só uma bocadinha, né? Foi sem querer, né? Sem querer Não é pro mal não, né? Polias removidas Essa aqui É a polia que travou Olha onde ela travou Nessa posição Olha aí Como Tem até uma Netão Será que não gasta polia? Moçada No dedômetro aqui Não acredito que não A não ser que seja um descarte natural dela mesmo Ó, o rolamento Eu vou tirar a marca A gente vê que marca é esse rolamento ali, moçada Não consigo ver direito aqui Vamos tirar fora E vamos ver que marca aqui é Olha E o parafuso tá preso dentro aqui, hein? Temos que tirar esse parafuso daí Senão, como é que põe lá? Essa aqui ainda não travou Certo? Mas ó Ó a quantidade de borracha Que grudou nas costas da polia Olha aqui Olha a espessura disso aqui, gente Vou ver se consigo tirar um pedaço aqui Ó Olha aí Tá vendo? Olha aí A quantidade de borracha Veja só Aqui, moçada Olhando assim, ó De lado Tem um milímetro de borracha grudada Aqui nessa polia Ou mais Mais de um milímetro Olha ali Tá vendo aqui, ó Bem nesse buraco, ó Então, moçada A gente vai Limpar as duas polias Vamos tirar fora aqui E vamos fazer uma avaliação Se dá para usar essas mesmas polias Vai ter que trocar, beleza? O menino chinês vai passar ela no esmeril Agora ali Na escova de aço Dá um talento aí, moçada E na outra aqui Ó, já está aqui A escovinha de aço aqui Retífica Aí nessa outra aqui Ficou ali no tensionador Você precisa tirar Ele falou que tem espaço Para limpar ela Sem remover Então vamos fazer isso, moçada Vamos tirar essas polias Solamente para a gente ver Beleza, moçada? Então é isso aí Hilux Correia motriz Arrebentou, moçada É que é muito ruim Por isso que durou só 13 mil Aí moçada O China O menino chinês Aqui ele, moçada Humildade em pessoa Humildade com qualidade técnica Chegou aí e parou Filho da dona Da dona Celete Moçada, ele foi tentar Limpar lá Mas não deu Acabamos tirando fora A polia também Aquela de baixo Que eu falei, tá vendo? Olha a quantidade de borracha Que grudou na polia Olha só E está aqui as polias, moçada A gente tirou a borracha fora Desgastou a polia, tá vendo? Bem desgastada, ó Consegue ver aí, ó O desgaste? Olha lá Essa aqui então Aquela que travou o rolamento Ó, moçada Rolamento travado Como é que faz, ó Olha aí O rolamento travou Olha lá Essa está bem desgastada Olha o ressalto aí Muito bem, moçada O rolamento que travou, moçada É esse aqui, ó A marca dele, ó RCC Tá vendo? RCC Nunca ouvi falar, moçada Nunca ouvi falar Desconheço essa marca Original não é Original vem coio Vem SKF NTN Mas RCC Não conheço Travou o rolamento Então, moçada Vai precisar de duas polias Essa aqui dá pra gente limpar Certo? Essa aqui vai dar pra gente limpar Essa aqui é coio, ó Tá vendo? Essa é coio Essa aqui a gente limpa E essas duas vai ter que trocar Beleza, moçada do BDA Seu canal de caminete classe A Então é isso aí Menino chinês no comando do ataque Ah, moçada, outra coisa Olha que inteligência do menino chinês Ele pegou Tava limpando a polia, certo? Ele tava limpando ela Quando ele viu que ele tava desgastada Aqui, ó Olha, ó Tendo desgaste aí, ó Ele parou de limpar Falou Sonetão aí, ó Não dá pra usar, não Falei, beleza Vamos trocar Beleza, moçada? Tem que trabalhar com inteligência E esse é o menino chinês Moçada, aqui no Mato Grosso Tem uma música que diz assim, ó É bem Mato Grosso Tá vendo? Olha aí, ó Aqui no Sinop Aqui na rua da oficina O pessoal carregando uma máquina Com a leitadeira Revisou pra fazer Revisou pra mexer com soja Então tá carregando aí, ó Pra levar pra fazenda, ó Beleza? Olha aí, ó Do lado da oficina ali Isso aí é bem Mato Grosso, moçada O Sinop é assim Aqui é o É o celeiro do Mato Grosso Celeiro do Mato Grosso não, né? Celeiro do Brasil Mato Grosso é o celeiro do mundo, moçada Carregando aí a colheitadeira Olha o tamanho da ficha, moçada Olha o tamanho dessas caminhonetes aqui, ó Né? Olha essas duas Hilux aqui das 10 E olha o tamanho dessa máquina lá É grande, né? Aí moçada Na Hilux aqui que está fazendo a troca das polias, certo? O cliente autorizou o serviço Aí como a gente foi fazer o protocolo águia Levantou ela, deu uma olhada como é que estava E aí vamos engraxar o cardan, regular o freio E descobrimos que O rolamento central do cardan Está com folga O cliente veio aqui mostrando pra ele E falou, não pode trocar, beleza? Então aqui na sala de justiça Enquanto isso, na sala de justiça Está aqui o menino chinês fazendo a troca, moçada Troca protocolo águia Do rolamento de cardan Ferramenta especial Ferramenta da NASA A famosa marreta Moçada, mas não tem jeito Pra trocar Olha Menino chinês Olha moçada Até a marretada do menino chinês é elegante, hein? Que é isso, hein? Menino chinês Agora eu botei fé, hein? Até a marretada dele Tem uma destreza, moçada Tem uma precisão de movimentos Um alinhamento De... Olha aí, moçada Beleza? O menino chinês fez a troca Fala bem do cardan Netão, mas usa a marreta Mas claro, ué Vai fazer que jeito, moçada? Troca de cruzeta Vai fazer na prensa? Não dá Não dá Cardan é mole, molenga É assim, moçada Fica aqui Só que a gente tem aqui, moçada A gente tem ferramenta Até pra fazer o negócio Tem ferramenta, ó Tem um copo aqui Pera aí, China Ó Tem um copo Um pino Isso aqui é um pino E aqui tem um copo, tá vendo? Aí a cruzeta entra aqui dentro Até pra isso, ó Quando você bate na cruzeta aqui, ó Não estraga as peças Olha aí Cadê? Não estragou nada, tá vendo? Estraga nada, ó Tá vendo? Por quê? Por causa da ferramenta aqui, ó Você bate ali, ó Aí o copo da cruzeta sobe, ó Olha lá Olha lá Viu? Subiu aqui, ó Tirou fora Tirou a cruzeta All right Fácil quando tem ferramenta Moçada E aí, se você quer acompanhar um tutorial Como trocar esse rolamento de cardan Clica nesse vídeo aqui, ó Que temos um serviço completinho Explicando passo a passo Como fazer a troca do rolamento de cardan Inclusive com o alinhamento de cardan Beleza? Um serviço top gun Aí, moçada Vocês acompanharam aí Protocolo águia No cardan Olha as polias novas Correia nova E o menino chinês agora Vai dar Partida, moçada Desmontou tudo aqui Vocês viram? Limpou aquela polia lá embaixo Aquela que ele Lá de baixo Limpou, tá vendo? Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa, tá Essa aí, ó Foi limpa Essa aí, ó Foi limpa Tirou a borracha Em volta E Vamos dar partida agora, moçada Vai lá, menino chinês Tá vendo a polia do tensor? Ele fica tensionando a correia Tá vendo, ó Aquela que é a natureza dele De trabalhar Olha lá, ó Perceba como é que ele se movimenta Tá vendo? Ele fica tensionando a correia De acordo com a tensão Que ela precisa No momento do funcionamento E aproveitando e ouvindo A melodia da Hilux É muita melodia E assim Nós terminamos mais um vídeo Classe A Do BDA Do seu canal de cabanetes Classe A Então, moçada Foi a troca da polia A correia que rebentou E aproveitamos Tendo o protocolo águia Colamento do cardan E uma cruzeta do cardan Também Beleza, moçada do BDA? Gostado desse vídeo aí? De olho no saco remotriz Porque ela Ela faz funcionar O alternador O ar-condicionado E a bomba d'água Então são itens De vital importância Pro carro Digamos que a vantagem Quando ela rebenta No painel Ela acende a luz da bateria Beleza? Então, foi o que aconteceu Nesse carro Nesse caminete, inclusive Quando rebentou Acendeu a luz da bateria Aí o cliente já parou Já foi ver o que era E viu que foi rebentado Colocou um guinho A gente trouxe aqui E estamos terminando o serviço Show de bola, moçada? Então é isso aí E para fortalecer A nossa amizade Se inscreve no canal Isso Se inscreve no canal Deixa eu morar para a gente aí E claro Uma bicada no like Águia auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Você viu agora aí? Agora eu comecei a ter equipamento Para fazer filmagem Senhoras e senhores Saudações E muito bom dia Aqui que vos fala É o Netão Falamos direto Da guia auto-mecânica Tchau 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 Tchau